Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Nós vamos começar esta edição conversando com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre um projeto do SEBRAE voltado para profissionalizar empreendedores nas favelas do país. Olá, Luana, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite, boa noite a todos. Pois é, o SEBRAE vai realizar um mutirão na primeira semana de maio em Heliópolis e Paraisópolis, as duas maiores favelas de São Paulo. O objetivo é trazer os empreendedores locais dessa comunidade para a formalidade, para a legalidade. O projeto Favela Legal vai identificar moradores com perfil empreendedor, incentivar a formalização dos pequenos negócios já existentes no local e promover a capacitação empresarial da comunidade. Segundo o SEBRAE, os mais de 12 milhões de moradores de favelas no Brasil movimentam por ano cerca de 80 bilhões de reais na compra de produtos e serviços. O presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, falou sobre o mutirão. Nós vamos fazer esse mutirão dentro destas duas comunidades, para fazer a regularização das empresas. Em termos de legislação, o trabalho dos últimos quatro anos já está feito. Ou seja, hoje nós podemos diferenciar ou desconectar a regularidade da empresa da regularidade do imóvel. Então, eu posso ter uma empresa regular num imóvel irregular. Lógico que o imóvel da favela é irregular. Você não tem título, é invasão, mas a empresa está lá. Então, você olha uma favela, tem farmácia, tem mercearia, tem tudo lá dentro. É uma cidade, só que é uma cidade na informalidade. E nós estamos trazendo todos para a formalidade através do MEI ou da microempresa. Nós vamos ajudá-los a organizar. E vamos utilizar os membros da comunidade como monitores, porque eles sabem a linguagem. Não adianta você trazer um consultor com uma linguagem sofisticada que eles não vão entender. Mas se for dentro da linguagem deles, eles entendem. Por isso, esse trabalho que é inédito. O Ministério do Turismo anunciou nesta terça-feira uma série de medidas para fortalecer o setor. Entre as ações está a permissão para aumento de capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. O Ministério também propõe a concessão de vistos eletrônicos para turistas de alguns países. A meta é dobrar, até 2022, o número de estrangeiros que visitam o Brasil. O governo vai permitir que grupos estrangeiros detenham até 100% do capital de empresas aéreas brasileiras. Hoje, estrangeiros só podem ter até 20% de uma empresa aérea. A abertura de 100% de capital significa que qualquer empresa pode, a partir do momento da devida aprovação no Congresso, as empresas já podem explorar o nosso mercado de aviação civil. Nós queremos mais empresas operando, nós queremos mais competitividade, melhores preços, mais rotas, mais destinos e, consequentemente, mais turistas viajando pelo Brasil. O objetivo é dobrar o número de turistas estrangeiros que vêm nos visitar, inserir cerca de 40 milhões de brasileiros no mercado consumidor de viagens e gerar mais de 6 milhões de empregos no país. O Plano Brasil Mais Turismo inclui também a implantação de visto eletrônico para países considerados pelo governo como estratégicos para ampliar a vinda de estrangeiros ao Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A implantação do visto eletrônico, prevista para ocorrer ainda em 2017, diminui para 48 horas o prazo de solicitação, pagamento de taxas, análise, concessão e emissão. Nós queremos que os países com grande potencial turístico, grandes exportadores de turistas, possam ter essa política de facilitação. Nós já temos liberação de vistos em cerca de 90 países e a implantação do visto eletrônico atende o que nós queremos no turismo. Segundo o governo, Brasil Mais Turismo também responde a uma demanda da população sobre o melhor aproveitamento do potencial turístico. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério revelou que 60% dos brasileiros avaliam que o país usa pouco essa vantagem. Por isso, outra medida é a modernização da Embratur. Com isso, nós estaremos aptos a competir internacionalmente e fazer parcerias com o trade turístico, as empresas privadas brasileiras, para que nós possamos, trabalhando junto, multiplicar o uso desse recurso para sermos mais eficientes na competição internacional. O Ministério do Trabalho lança hoje a campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho. O tema deste ano é Conhecer para Prevenir. E um dos destaques será a fiscalização nas rodovias, já que os motoristas de caminhão estão entre as principais vítimas de acidentes de trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho, 5.400 caminhoneiros sofreram acidentes com sequelas permanentes e 2.780 morreram nos últimos cinco anos. A campanha segue até 28 de abril, que é o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve em Washington, nos Estados Unidos, e disse que a febre amarela no Brasil está sob controle. E por isso, não será necessário fracionar as doses da vacina. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, se reuniu com a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Carice Etienne, na sede da organização em Washington. Ele falou sobre as prioridades atuais do ministério, como a informatização do SUS. O ministro apresentou à organização um panorama do atual sistema de saúde brasileiro com os principais investimentos e ações do último ano. A Organização Pan-Americana de Saúde tem sede em Washington e promove a cooperação entre os países do continente em diversos temas relacionados à saúde. Desde que houve um aumento no número de casos de febre amarela no Brasil, por exemplo, a organização já enviou 15 especialistas em áreas como acompanhamento, imunização e controle de doenças para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O ministro também participou de uma teleconferência com a Organização Mundial da Saúde. O principal tema tratado foi o aumento no número de casos de febre amarela no Brasil. Segundo o ministro, ficou acordado que a situação atual do país não exige que seja feito o fracionamento da vacina. Nas condições de hoje, não haverá, por enquanto, a recomendação do fracionamento. Nós temos condições de manter o bloqueio das cidades onde houve recomendação de vacinação, até porque já há três semanas nenhuma cidade nova entra em área de recomendação. O fracionamento pode ser aplicado em casos de grandes epidemias, para que uma dose atenda a vários pacientes. O ministro lembrou que se acontecerem fatos novos, como uma cidade muito populosa ser classificada como área de recomendação da vacina, é possível que o governo volte a discutir o fracionamento. A possibilidade que foi utilizada na África, de fracionar a vacina em cinco doses. Lá, isso resolveu o problema de uma epidemia de transmissão urbana, que não existe no Brasil, mas lá aconteceu e resolveu a questão. E nos estudos, desde que houve essa vacinação até agora, as pessoas que tomaram a dose fracionada e as pessoas que tomaram a dose integral, têm a mesma quantidade de anticorpos. O ministro também anunciou que, a partir de novembro, uma nova fábrica vai passar a produzir mais 4,5 milhões de vacinas no Brasil. Nós estamos apenas, já com 3,5 milhões de doses que a Unicef nos encaminhou para o Brasil, importamos mais 3 milhões de doses da Sanofi, e temos a produção normal da Fiocruz de 6 milhões de doses. A partir de novembro, teremos uma nova fábrica com mais 4,5 milhões de doses por mês. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às oito da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho